Acompanha comigo, fertilidade do solo, entomologia agrícola, agricultura 1 e 2, não, não é aula, mas poderia ser, até porque aprendizado e parceria não faltam por aqui. A primeira foi sobre irrigação e também uma parte sobre hidráulica. Essa daqui foi sobre pontas de pulverização e ele queria que a gente dissesse qual seria melhor e qual o volume de caldo também e levar em consideração questões como deriva. Na competição agronômica do grupo PET da UFSM, vale correr, queimar alguns neurônios, sujar os pés e, se precisar, até quase desaparecer no meio da lavoura. O pessoal vem para competir, dá para até verificar aí durante as provas, tem gente correndo, tentando resolver rápido as questões, correndo atrás, tem que catar inseto, tem que resolver lá os cálculos de pulverização, quem resolve mais rápido ganha mais pontos. Esta é a quinta edição do evento que desafia os alunos a colocarem em prática conteúdos de áreas como ciências do solo, defesa fitossanitária, fitotecnia e engenharia rural. Todas as áreas aí do curso de agronomia vão estar nessa competição e dentro de cada estação eles terão uma missão, algo para desenvolver, algo para descobrir, para resolver. E a colheita do arroz está chegando, então você tem que buscar evitar a questão da deriva, tem que cuidar da questão da deriva, já que são áreas próximas, muito coladas, né? Então vocês vão ter que definir hoje os parâmetros dessa aplicação. E como toda boa e velha competição, é claro que cada minuto é valioso. Por isso, os nove grupos têm de seis a oito alunos de diferentes semestres. Quando a gente tem um contato com essas pessoas que estão em diferentes semestres, a gente acaba adquirindo, né? Pegando alguns macetes, pode assim dizer, da faculdade e também a gente acaba adquirindo as experiências próprias que cada pessoa que está cursando o curso de agronomia tem, né? Isso é muito agregante para nós. Esta é a terceira prova da manhã. Aqui o desafio das equipes é estimar a produtividade dessa lavoura de soja. Tudo a partir de dados e informações sobre a própria planta, além do número de grãos por vagem. Esta é a primeira competição do Marcos. Ele está no segundo semestre de agronomia e o desafio foi lidar com temas que ele ainda não estudou. É meio complicado eu aplicar um conhecimento que ainda não tenho sobre matérias que ainda vou ter nos semestres com o passar do tempo. Mas é bom adquirir esse conhecimento na prática porque quando chegar na teoria na sala de aula, eu já vou ter essa lembrança, essa memória e poder lidar de certa forma melhor, né? Apesar da correria, o evento fortalece o espírito competitivo dos alunos sem rivalizar e ainda surpreende até quem já está um pouco mais avançado no curso. Algumas provas estão difíceis porque a gente não tem tanto contato durante o curso, né? É muito bom porque a prática faz com que a gente aprenda muito mais. Então na sala de aula aquela coisa monótona todo dia ali não é tão proveitoso quanto estar aqui e ver na prática o que está acontecendo. Ir na lavoura, coletar uma planta ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.